Acho que eu vou guardar a nossa Magnum aqui. Mas, cara, como a Magnum é boa, né? Mata um leaker com um tiro só, cara. É absurdo. Não é à toa que é difícil achar munição pra Magnum e tudo mais. É porque ela é muito forte mesmo. Aqui tem um zumbi viajando na maionese, né? Olhando pra lá, inclusive. Será que ele tá querendo fazer aqui? Meu filho, o que você tá fazendo, meu filho? O que você tá fazendo aí, velho? Virado pro lixo ainda. O que ele tá querendo fazer? Tá, e aqui a gente tá chegando na questão do laboratório de baixa temperatura, né? É um local muito importante pra questão do herbicida, gente. Não terminou essa questão. O nosso objetivo principal ainda é destruir a planta 43. Como vocês podem ver ali no lado esquerdo. Mais um zumbi que vai levantar, né? Mais do que óbvio. Doutor Lee, você tem 5 novos mensagens. Beleza. Engraçado, né? Reconheceu a gente como está o Doutor Lee. Ó, a caixa de entrada de Wayne Lee. Remente. Rick Mendoza. Mendoza. Assunto, qual é a dele? Dá pra acreditar nesse canalha do... Car to write? Calma lá, ô babaca. Bem... Ele é o chefe, né? Por enquanto. Aliás, você viu a minha hélice por aí? Coloquei o segredo na base. Se topar com ela por aí, me avisa. Ó, requisitado. E não conseguiu arranjar tempo pra nossa reunião? Tá. Não se preocupa com a inspeção da estufa. Vou te passar uma tarefa bem simples. Preparar a estimativa de orçamento para o ano depois do próximo. E quero isso pronto até hoje à noite. Remetente. É mais uma vez o Rick, né? Ó, estamos sendo atacados. Tem muita gente morta. A área leste foi isolada. Não dá pra operar a ponte com as pulseiras que a gente tem aqui. Onde foi que o... o Car to write se meteu? Ó, deu a louca na planta 43. A estufa virou um inferno. A gente precisa mandar alguém até lá antes que seja tarde. Wayne, como a gente faz pra essa coisa parar? Você tem que ajudar. Responde, por favor. Ó, tá lembrado da Suzy? Que garota. Nós dois éramos a fim dela, mas ela não tava nem aí pros nerds. Aliás, ainda preciso te devolver os jogos e quadrinhos que eu peguei emprestado. Mas talvez você tenha que esperar um pouco. Tá, são todas mensagens... Quer dizer, uma não, né? Esse aqui, ó. Essa não é. Tá, então a gente vai ter que ir atrás desse cara, pelo jeito, né? O Car to write. Ele que deve ter a permissão máxima, né? A permissão de número 4. E aqui ele falou também sobre o que mesmo? Sobre uma senha, não foi? Ó, viu a minha hélice. Coloquei o segredo na base. A hélice é o quê? Aquele troféu que a gente pegou, será? Acho que não, né? Cara, por que que aqui ainda tá vermelho? Só se tem alguma coisa pra gente pegar aqui. Ah, por que que tá vermelho essa área aqui passada? Não faz sentido. Tá, vamos ver, né? Paciência, não deu agora? Tipo assim, não deu no sentido que eu não encontrei nada? A gente acha agora. Quem deixou o freezer aberto? Né? Tá, bora acabar com esse carinha aqui? Antes que ele levante? Cara, é excelente a gente se livrar do perigo assim, né? Tipo assim, é uma sensação muito boa, cara. Sessão que a gente não vai ser incomodado. Tipo, é bom demais, cara. Ó, a gente conseguiu mais pólvora. Aqui ainda tá vermelho, né? Ainda deve faltar mais alguma coisa pra gente pegar. A foto é que a gente vai ter que botar aquele container aqui, né? Com herbicida. Cooling Secrets, in progress. Pronto, né? Tá aí o container. Contendo a questão do herbicida dentro. E agora finalmente a gente vai poder cumprir o nosso objetivo, né? Que é justamente matar a planta. E aí a gente vai pegar mais um nível de acesso. Que no caso é o 3, se eu não me engano. A gente vai pegar o 3 ainda. Agora tudo aqui ficou azul, então... Aquela área lá contava como essa daqui também, né? É por isso que tava ficando vermelho. Aqui a gente pode pegar aquele atalho, né? Aquele atalho show de bola que a gente abriu aqui. Aqui, inclusive, eu acho que eu... Eu enfrentei todos os zumbis, né? Se eu não tô enganado, foi. Acho que sim. Ah, ótimo. Era só que faltava você aqui, né? O que você tá fazendo aqui, mano? Ele não fica afetado, né? Pode crer, cara. Ele não se afeta com a questão do flash. Tá, eu perdi uma faca aqui. Mas de boa. O que vale é que a gente já tá na sala de save de novo, ó. Tamo... Tamo bem, né? Tamo... Quer dizer, bem não, né? A gente tá no cuidado amarelo. Talvez dê pra passar isso aqui melhor, mas eu não vou tá arriscando fazer um save agora. Porque eu tô avançando aqui no vídeo, né? Eu tô gravando. Mas quem sabe... Tipo assim, até posso tentar fazer aí offline, né? Rejogar esse save passado. Pra que eu consiga chegar aqui no bem. Eu vou ver o que eu faço ainda. Cara, isso aí te ganhou munição também pro... Pro lançar chamas. Vamos usar, né? Não tem porquê não ficar usando. Ué, como é que faz, cara? Pra combinar isso aqui com isso aqui. Será que eu tenho que gastar tudo? Os 20 primeiro? Ah, não, ó. Beleza. Ele encaixa, né? Eu esqueço dessas paradas, cara. Que nesse jogo aqui a gente não... Pra colocar munição não é combinando igual no 1, né? Nesse jogo aqui é só equipar a arma e apertar o quadrado. Cara, e esse computador aqui? Qual o acesso que a gente precisava mesmo? Três? Três a gente não tem ainda, né? É justamente o que ele tem na pulseira ali. Tá, enfim, chegamos aqui à sala. Uma sala super importante, né? A gente vai estar matando aqui a questão da planta. E aí, fatalmente, a gente vai estar podendo... É, pegar a pulseira, né? Poxa, podia matar os bichos que estão aí também, né? Não só a planta. Mas eu duvido que tenha acontecido isso, cara. Que tenha matado os bichos também. Atenção. Você tem dispersado uma solução perigosa sem autorização. As suas ações foram lavadas e você pode ser subjetado a medidas disciplinárias. Até parece, né? Mas e aí, aqueles bichos morreram, cara? Morreu nada. E olhem que na teoria a gente passou errebicido aqui, né? Era pra eles terem morrido. Beleza. Fica aí, cara. Levanta, não. Fica aí, bem de boa. Ainda tá vermelho aqui. Será que é só a pulseira que falta? Ó, tá aí. Chip eletrônico. Vamos dar aquela olhada aqui primeiro, né? Aquela examinada. Tá aí o chip de upgrade, de número 3. E agora a gente vai estar podendo combinar com a nossa pulseira normal, né? Com isso a gente vai estar podendo mexer lá no computador. A gente vai poder mexer em bastante coisa, né? A gente vai poder ir pra área oeste, finalmente. Que droga é essa? Ah, cara. O Mr. X. Não, velho. Caraca, eu pensei que ele tinha sumido, mas sumiu foi nada. Olha indo aí atrás da gente. Estamos ferrados. Caraca, cara. Sério, eu tava pensando muito que o Mr. X não ia aparecer mais no jogo. Triste ilusão a minha, né? A gente tá como? Não cuidar da amarela ainda. Beleza. Tá, o computador fica na outra sala. Cara, o Mr. X, cara, não. Porque eu pensei que ele tinha... Nossa, eu pensei que... Tipo assim, já era. Eu pensei que a gente nunca mais ia vê-lo, cara. Serão. Só temos e-mail aqui do Byron. É do cara que a gente tá buscando, né? Pelo jeito é esse carinha aí que tem a pulseira de quarto nível. Quando foi que o Neste virou um ninho de espiões? Três no mês passado. Mais quatro agora. E esses foram só os que pegamos. Dê uma melhorada na segurança, quer to write. Se não quiser acabar com o seu antecessor. Aliás, a partir de hoje, o acesso à área oeste será restrito. Ignora as solicitações de informações sobre o G vindas do QG da Umbrella. Esses engravatados não estão contribuindo em nada pro projeto. Remetente, não responda. Assunto, alerta, acesso, não autorizado, detectado. Dispersão de herbicida pro funcionário não autorizado, detectado na área leste. Caraca, que doideira, né? Foi um e-mail automático porque... Porque a gente usou herbicida, cara. Que interessante. Caramba. Ó, aqui... É uma sala de save, né? Na teoria o Mr. X não vai aparecer ali, cara. Espero que não. Ó, né? Vamos salvar o jogo aqui, ó. Finalmente. E na teoria a gente tá em segurança. O que o que eu quero tá fazendo agora... É abrir lá, né? É a opção que a gente tem, é... É tipo assim, abrir esses locais que a gente antes não tinha acesso. Que, por sinal, a gente vai tá abrindo aqui, que vai tá abrindo a área oeste, né? Cara, não é brincadeira, cara? O Mr. X aparecer logo aqui. Como é que ele veio parar aqui, cara? O bicho não desiste da lente. Tá seguindo a lente desde a delegacia. Tá de brincadeira. E a galera aí que tá, tipo assim, assistindo ao jogo e não conhece o game. Vocês esperavam que o Mr. X ia aparecer de novo? Eu realmente tava acreditando que já era, cara. Eu achei que no máximo ele ia tá aparecendo no final do jogo. Eu acho que o final ainda tá longe, né? Porque a gente vai ter que ir pra essa área aqui ainda. E só depois a gente vai tá podendo acessar essa área aqui, né? Que eu até disse que provavelmente vai ser a área final do jogo. É, vambora, pessoal. A área oeste é a área que tá o vírus, né? Então provavelmente, quem sabe a gente encontre... Mais criaturas sinistras. É bem provável isso, eu acho, até. E o ideal aqui é que eu encontrasse... Um local pra gente salvar e terminar o jogo, né? Terminar o jogo, não. Terminar o vídeo. Ó, fita de vídeo, cara. Cara, mas qual que é a utilidade de uma fita de vídeo aqui? Tinha um vídeo cassete, né? Mas faz muito tempo, cara. Foi lá no esgoto. Aqui a gente tem a granada. Cara, cadê as ervas desse jogo, cara? Ah, tem um... Um aparelho aqui, ó. Pra gente tá assistindo a fita. Se bem que ele tá desligado, né? Provavelmente a gente vai ter que resolver isso aqui pra eu tá ligando o aparelho. Cara, que parada é essa, cara? Uma área só com baú e não tem... Máquina de escrever, né? Tá, OSS. Nossa, aqui foi muito fácil. Tava basicamente na posição certa, já. Ó, beleza. Vamos ver esse tal de vídeo aqui, né? Ó, isso aqui acabou o uso. Acabou o uso, hein, pessoal. Já tá podendo jogar fora, já. Questão do modulador de sinal. Ó, vamos lá. I didn't know you were coming. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. Um vídeo bem interessante, né? Será que esse doutor realmente morreu? Esse cara aí que criou o tal do vírus G? O G-Virus. Ó, e-mail de William Birkin. Ó, pesquisa do G suspensa. A Umbrella Corporation determina a suspensão da pesquisa sobre o G em andamento do laboratório subterrâneo Neste. O financiamento foi interrompido e o diretor do laboratório, William Birkin, destituído do cargo. Obrigado pelo e-mail, doutor Birkin. O alto escalão mostrou interesse nesta arma biológica evolutiva que o senhor mencionou. Não se preocupe com os gastos. Nossa empresa tem mais recursos do que qualquer outra no país. Fiquei sabendo das boas novas que o G está quase pronto. Engraçado você nunca ter mandado um relatório a respeito para o QG da Umbrella. Mas, bem, eu posso fazer vista grossa. De todo modo, mande os dados que tiver, pode ser? Não se preocupe, você trabalhou bem no G. Mas podemos dar conta do resto. O senhor está sob suspeita de ter violado o contrato com a Umbrella Corporation. Ficou claro que o senhor alegou ser o proprietário do Projeto G e entrou em contato não autorizado com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Por favor, responde a convocação do comitê de investigação em até 24 horas. Então, o que dá a entender, pessoal? Que ele entrou em contato com as Forças Armadas, né? E ele ia vender o vírus dele para outra pessoa, para o governo. Aí a Umbrella não gostou e mandou dar fim nele, né? Se bem que pelo vídeo, deu a entender que eles quiseram levar o cara sem matar, né? Só que calhou que um dos soldados lá acabou se afobando e matou. Cara, eu queria entender o porquê da gente achar tanta erva azul nesse jogo. Será que a gente vai encontrar com outro bicho que envenena, cara? Não é possível. É muita erva azul. Olha, isso aqui a gente já aguarda. Aguarda isso aqui também, né? Que não vai ter mais uso. Beleza. Acho que talvez até seja interessante a gente estar fazendo munição para escopeta, né? Ó, beleza. Cara, eu queria muito ficar curado, cara. Muito mesmo. Tipo assim, até é chato ficar vendo o Leon andando desse jeito, né? Isso aqui deve ser negócio para, tipo assim, detetizar a gente, né? Ó. Tipo assim, para matar todas as substâncias, os micro-organismos, as paradas que podem estar contaminando a outra área. Cara, deixa eu ver aqui. Ó, essa sala é muito estranha, hein? Se bobear, vai ter chefe por aqui. Não tá estranha essa sala? Ah, cara, muito estranha a sala. Na moral. Sala dos bioreatores. Agora a gente está numa sala mais sinistra ainda, cara. Olha isso. Tem uns bagulho bizarro ali dentro do vidro, ó. Cara, eu só quero o negócio de acesso. Só isso. Ah. Isso foi fácil. Isso foi vírus, cara? Não é possível. Tava assim, nossa. Muito bem protegido, né? Incrível. Tá, diário de pesquisa. Após a implantação do embrião de G, incisão de 50 centímetros feita do peito ao abdômen da cobaia, nível de consistência da cobaia mantida entre 15 e 10. Logo deteriorou, então foi desde necessário continuar as observações. A cobaia foi descartada em seguida. Ó, a cobaia 501. Essa daqui era qual? 449, né? Infectada com o vírus G, após mutação, colocada em um grupo de outras 30 cobaias. Após 2 horas e 36 minutos, embriões implantados em todas as outras, exceto uma. Todas foram descartadas. Uma teve colapso nervoso e tirou a própria vida. Caraca, pessoal. Se liguem a quantidade de cobaia que a gente está saltando. A gente saltou primeiro de 449 para 501. E agora já está no 628. Leve resistência ao vírus T, infectada com o G, ministrada a cobaia. Aí já está dizendo da cobaia 639. Resistência após 24 minutos, embrião implantado, resistência ao vírus T, não impede retarda de teorização mental causada pelo vírus G. E pelo jeito aqui, cara, beleza. Aqui é uma sala de save. Perfeito, né? A gente estava precisando disso daqui mesmo. Ó, mais erva. Pelo jeito, a questão da volta vai ser um caminho complicado, né? Porque pelo jeito ativou os alarmes aí de emergência, não sei o quê. Então provavelmente vai estar acontecendo alguma coisa aí no caminho. E agora dá a entender que a gente vai ter que voltar até a Eida, né? Mas, tipo assim, eu imagino que vai acontecer alguma coisa no caminho para que a gente consiga a questão da última pulseira, que a gente vai ter que usar aqui no poço principal. E aqui é válido estar mostrando para vocês nessas paradas aqui, ó. Para quem tiver interesse de dar uma olhada.